Hoje nós zoa eles, que amanhã quem zoa eles é nós. É, então. Ué. Ah, mas hoje nós zoa eles. Não, eles zoam nós. Amanhã quem zoa nós é eles. Tava melhor a primeira frase. Tava melhor a primeira. Agora nós se laçamos, velho. E vai acabar. E vai acabar. E vai acabar. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Meu Deus. Eco nós. O que é isso? Na moral. O que é isso? É, o que é isso? Não tem nenhuma smoke que ele não expama e já é insta-frag, velho. Caramba, cara. Ele tá vendo algo que a gente não tá vendo, velho. Ele vê a Matrix, né? Ele é o Neo, velho. Mano, já pensou? Tipo assim, que loucura. Tipo, termina o campeonato agora. Eles enfiam 13x3. Aí o Donk pega o microfone e fala Rapaziada, eu vou falar a verdade. Eu tava cheatando. Vim patrolar e é isso mesmo. Valeu, falou, fui. E vai embora. Parola esse... Botei só os lixo. É, não é. Meio. CT. Pegando C4. CT 10 de vida. Morreu. Para, é o Lurker B. Não é o Lurker B. E por aí vai. Vai, Papa. Papa, vai! E aí, ó. A questão é nem essa, velho. O que eu vou... A parada, para mim, é... Tem toda essa questão tática? Tem? Simples assim. Só simples assim. É. A Fúria. 1. F. Vai se foder. Que isso! Eu fiquei aqui esperando assistir a Fúria, tá ligado? Mas assim, tudo bem. Tá certo. Tá ao vivo, né? Desculpa, apaga, apaga. Vai lá, vai apagar. É duro, né? Porque você tá assim, daquele jeito. Aí o cara do seu lado ainda tá jogando. Aí fica uma parada. Tá esquisito, né, velho? Caramba. Ó chato, viu? Ó chato isso aí. Esse xilique full em lance. É, é bosh chato. É, é, é. Diga o nome do Brasil. Diga o nome do Brasil. Obrigada, mano. Salve. Safarão. O pai tá chato, mano. O pai tá chato. A Ensi tá no jogo. Que? Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus! Por que foram picar ele? Olha que bugada, velho. Sério, velho? Fala sério, velho. O que é isso? Opa. Vai na bala, não vamos plantar, não vamos plantar, deixa eu ser 4 bases, foda-se. Não tá, não tá. Deixa eu ser 4 bases. Não tá. Que porra é essa, mano? Não consegui plantar a boa, meu drop. Não, não, ela tem que limpar isso aí, velho. De quase me matar, o rei do ramo, gente. Porra, que isso, Tigrão. Tá acontecendo com você agora. Porra, velho. Ontem eu fiz meu primeiro craft no CST2, novo 5 stickers. Você viu? Vincou boa, eu vi. Você viu? Eu fiz a Cannabis, velho. A Cannabis mata, capocão. Eu fiz ali, velho. Tem esse... Ah, na minha mão, velho. Na minha mão. Toma, toma, toma. Porra das poucas cenas! Aí, Tigrão. Ele tá pá, velho. Ele tá pá com o game, velho. Ele tá pá com o jogo. Ele tá irritado com alguma coisa aí com o jogo, cara. Pô, é uma brincadeira, velho. Aí, Golf Show, chama. Caramba, velho. Ó lá. Caramba, velho. Mano, eu quero o replay. Ó lá, ó. Eu quero agora, ó. Agora, ó. Ó, ó. Eita! É assim. Você jogou uma merda, meu? Sabe qual a dica que eu dou? Falou, galera. Tá ruim, tá? Esquece um jogador. Finge que você tá jogando com quatro. Sorteia um jogador. Quem que sorteou aí? Quem que caiu pra você, Gaules? Sorteia. Michel. Não, tem que ser da Fúria. Sorteou. É, Yuri. Yuri, acabou. A partir de agora, a Fúria vai jogar anciente com quatro jogadores. E a única coisa que o Yuri tem que fazer é ele nunca tá perto desses quatro. E a única coisa que ele tem que fazer é, quando tiver num 50, 45 segundos, ele fala, galera, deixa eu jogar a primeira aqui, ou calma, entra aí, espera eu jogar aqui, pronto, testa, testa, duas ancientes. Doze a cinco. Ué, como assim doze a cinco? Ué, os caras tá dentro da A, porra, plantando bomba com cinco vivo. Aqui, mano, nem a maior pé do mundo. Desculpa aí, cara. Você tentou entregar a embronha. Nossa. O espado. Que isso, meu Deus, velho. Esparrote, o usp. E é o uspnolo. Você viu? Como na pele? Caramba. Meu Deus, o Rey. Olha o que o Rey foi. Ele foi e voltou, velho. Olha lá, Ruraldinho. Ele viu, ele viu. Que isso. Que jogo é esse, velho?